Oi, pessoal! Bom dia! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição do Ronaldo Bastos e do Beto Guedes, Sol de Primavera. Ronaldo Bastos nasceu em 1948, em Niterói, é compositor, é produtor musical, tem, entre outros parceiros, Milton Nascimento, Nulu Santos, Toninho Horta, Tavito. E ele foi quem produziu alguns dos álbuns do Milton Nascimento, do Gonzaguinha e do Toninho Horta, entre outros. Ele e o Beto Guedes faziam parte do Clube da Esquina, tanto dos álbuns 1 como dos álbuns 2, na década de 70. E, em 1977, o Beto Guedes partiu numa carreira solo com o álbum A Página do Relâmpago Elétrico. E essa música, Sol de Primavera, foi gravada pelo Beto Guedes, em 1979, no álbum do mesmo nome, Sol de Primavera. Vamos? Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, Quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou, juntos outra vez, já sonhamos juntos, semeando ruas, canções no vento, quero ver crescer nossa voz, No que falta sonhar, já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção, que venha nos trazer Sol de Primavera. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, Quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou, juntos outra vez, já sonhamos juntos, Semeando ruas, as canções no vento, quero ver crescer nossa voz, no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho, mesmo assim, não custa inventar uma nova canção, Que venha nos trazer Sol de Primavera. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Eu sou Cissa Sensone e é uma alegria cantar aqui com vocês. Já sabe, né? Quando for sair de casa, se proteja.